Bibi, Bibi, Bibi... Essa é uma música de uma peça que eu fiz sobre a Cacilda Berker, e é uma peça de 900 páginas. Mas tem um momento que ela, Cacilda Berker, vai entrar na companhia da Bibi Ferreira. Então, nessa peça, eu estudei bastante uma Bibi Ferreira, mas eu já tinha conhecido a Bibi. A minha tia me levava no Teatro Santana, em São Paulo, para ver os musicais de Bibi Ferreira, onde o Bibi Ferreira atuava, cantava. Tinha uma peça, tinha um enredo, mas tinha muitas músicas, e ela aparecia, inclusive, mostrava as pernas. Ela era como uma vedete também de teatro de revista, porque ela fez tudo. A Bibi, Bibi e Bibi já entrou em cena, levada pelo pai Procópio. Depois, ela teve uma carreira absolutamente imensa, a vida toda, praticamente. Então, são... Quantos anos ela morreu? 96... 96 anos de teatro. Quer dizer, o ano passado ainda atuava. E o teatro realmente é um amantriarcado. Não é matriarcado, porque no teatro as pessoas, mulheres, são amantes do teatro. Elas se dão ao teatro. Se dão até mais às vezes do que seus amantes, seus maridos, seus filhos. Se dão inteiramente ao teatro. E é uma arte que, no Brasil, engraçado, ela foi muito levada por grandes atrizes. E Bibi foi uma das maiores dela. E, nesse momento, ela era a maior atriz do Brasil. Agora, é óbvio que o reinado é de Fernanda Montenegro. Mas Bibi levou um brilho excepcional. Inclusive, estudou na Inglaterra. Eu sei que teve dificuldades. Ele tinha um preconceito muito grande. Mesmo até na Inglaterra, com filhos de atores e atrizes, estudarem nos colégios brasileiros, ela teve que ir para a Inglaterra para estudar. Ela estudou na Inglaterra porque os colégios brasileiros tinham preconceito com o filho de ator, de teatro, de Procopio Ferreira. Então, ela foi para a Inglaterra. Ela foi brilhante. Eu me lembro que eu vi um filme da Bibi Ferreira. E nós ficamos muito amigos. Porque nós tínhamos um inimigo em comum, que era a Bárbara Eleodora. E a Bibi ficou muito feliz quando, em uma entrevista de televisão, eu tive um confronto muito cruel com a Bibi Eleodora. E veio me dizer isso. E uma vez eu tive um sonho com ela, já há pouco tempo, em que eu acordei e liguei para ela, porque eu achei que ela podia fazer a arcadina de uma das peças que eu mais gosto do teatro, uma peça do Chekhov, a Gaivota, que a protagonista é uma grande estrela de teatro, uma vedete, que tem uma chácara, como esse lugar que eu estou aqui, à beira-mar, não sei. Não, à beira de um lago. E a Bibi faria magistralmente. Então, eu conversei horas com ela sobre isso. E, naturalmente, ela já estava numa fase que ela não estava mais fazendo, que ela estava fazendo mais shows de teatro. Atuando, interpretando, Edith Piaf, Frank Sinatra, enfim... Amália Rodrigues, essa fase... E a gente foi ficando cega. Eu estou até de óculos escuros em homenagem a ela. Ela, inclusive, entrava cega no palco e ia contando... Primeiro, ela contava os lugares onde ela ia estar, e ia com os passos contados, ensaiados, e chegava, abria os olhos e dava aqueles... Um grande orquestra, aqueles recitais maravilhosos, porque a voz dela é uma voz magnífica. Eu vi Bibi, My Fair Lady. Era maravilhosa, não é? Era uma atriz que fez muitos musicais. Fez Don Quixote. Isso eu digo mais nessa fase, não é? Mas ela também vem fazendo desde criança. Era um talento, assim, absoluto. Ela falava muito bem. Era muito simples no falar. Ela dirigia teatro muito bem. Enfim, era um ser totalmente ligado nessa grande arte, que é a arte de Dionísio, o deus do teatro, e a deusa... Enfim, filho da deusa Reia. Não. Quem é mãe do... Semelle, filho de Semelle e Zeus. Quer dizer, a origem do teatro é o contato de uma mulher mortal com Zeus, com um deus imortal, e eles conseguem ter uma... Eles conseguem se amar, foder. Ela exige que ele foda com ela, apesar dele. E ele tem medo. Não, se eu fizer isso, eu vou estressalhar você. Mas ela quer ter contato com o divino. Porque ela está grávida de Dionísio. Ela até quer ter contato com o Dionísio. Então, ela pede a Zeus que vença o medo e venha. Mas aí, quando ele goza... Ele goza, ele... Vem um raio imenso e parte a barriga da mãe. E Dionísio nasce três meses na barriga do pai. No ventre do pai. Talvez no anos do pai. Sei lá. E é parido depois de três meses. Quer dizer, vem dessa Semelle. Tanto que o centro do fogo do teatro grego chama Semelle. O nome da mãe de Dionísio. E a Bibi é dessa dinastia. É uma atriz de Onizirca. Uma atriz terra, perna da terra. Uma atriz de teatro. Uma atriz de teatro. Uma atriz que entra no palco e tem aquele magnetismo absoluto. Um absoluto, um magnetismo sagrado que eletrizava as plateias. Letrizou muitas plateias. E na televisão também. Ela tinha programas. Eu fui a programas dela. Fui entrevistado por ela. Enfim, ela vai e vai muito bem. Olha, queria eu ter uma morte assim. Foi uma coisa súbita, rápida. E ela está na eternidade. Porque é imortal uma pessoa. Ela é uma entidade. Ela não vai morrer. Ela vai ser cultivada como a gente cultiva João Caetano. Como cultiva Dionísios. Como cultiva toda a dinastia. Cacilda Becker. Tudo. Ela vai para uma categoria de deusa. Deusa do teatro. Do teatro musical. Viva! Bibi! 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 Bibi!